aprecie essa bancada cheia de coisas lindas estamos preparando para a exposição no bosque dos buritis e claro que você vai né é nesse final de semana começa quinta-feira é dia 11 12 13 e 14 no bosque dos buritis em goiânia a exposição nacional de orquídeas da ag o associação goiana de orquidófilos se você levar um quilo de alimento não perecível você troca por uma multa de orquídea agora se você ficou encantado com a minha orquídea que eu mostrei essa semana que é a rabo de tatu acertopódio aquela baciazinha básica assim deixa eu te falar eu já tirei um pedaço dela vou precisar de ajuda a pedra pesada eu já tirei um pedaço vem cá vai eu tirei um pedaço básico da minha planta ó daqui ó e eu vou preparar agora vou fazer o plantio vocês acompanhando porque se você passar no bosque dos buritis e adquirir qualquer plantinha no stand apolônia grade rosa do deserto você vai concorrer ao sorteio dessa daqui farlei põe um tanto dessas pedras aqui pra mim dentro da bacia porque eu tenho que fazer um lacro senão ela não para colocar mais e mais mais deu farlei ó o fundo é seixo agora farlei você vai segurar esse bambuzinho pra mim enterrado aqui ó tá aí vou colocar aqui e tem que tomar cuidado para não quebrar e o outro bambuzinho pelo lado de cá vai ficar assim que a gente vai ter que prender agora eu vou colocar um pouco de substrato aqui obrigada pela ajuda farlei agora vou virar um pouquinho para trás para colocar substrato aqui embaixo tá e gente que não pode quebrar de jeito nenhum é isso daqui ó sabe porque isso é a haste floral das flores que vem aqui vamos ter que deixar preso farlei agora enquanto eu seguro você pega pra mim é como que eu vou amarrar o ever agora vem esses ao aqui para prender no bambu porque é muito pesada essa orquídea tá então eu vou passar por aqui virar pra cá passar aqui fazer aqui e esse daqui pode ser a sua planta você gostou claro você adorou vou mostrar de novo a minha florida que essa vai ser sorteada tá não tenho muda dela para venda não só para quem for lá no estande comprar uma rosa deserto e ganhar o cupom para concorre para concorre ao sorteio farlei me ajuda a planta agora só para o pessoal ver como é que ficou na bacia assim ó é isso aqui gente olha que planta maravilhosa que você pode ganhar só você passar lá no bosque dos buritias no estande apolônia grade rosa do deserto durante a exposição e pode ganhar essa gostou legal né valeu beijo gente tá pesado né farle tchau 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 Tchau.